E aí, pessoal, estou aqui de volta a última live desse final de semana live da madrugadaça que são 4h32 da manhã se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, deixa like tem que deixar um like aí, porque eu mereço estou aqui acordado a esse horário para poder registrar para vocês a cerimônia de encerramento do Mundial de Pokémon 2023 a ideia é que a gente veja alguma novidade que, enfim, eles mostrem alguma mecânica nova de carta, alguma coisa assim e que a gente enfim, se surpreenda com isso, que seja alguma coisa incrível, vamos ver se vai ter alguma coisa realmente legal, que se valeu a pena ficar até quase 5h da manhã aguardando terminar esse evento eles estão nesse momento entregando aqui os troféus das categorias Sênior, Master e Júnior do VGC do videogame a galerinha já competiu não temos brasileiro então não temos motivo para comemorar nessas categorias e nesse formato então a gente só observa mesmo e acompanha aí essa entrega comemora fica feliz por eles e aguarda de fato o vídeo de encerramento da cerimônia eu vou ligar para o Sonic agora surpresa ainda no meio dessa live quem me conhece sabe sou amigo do SH Super Sonic meu amigo é streamer também de Pokémon ele está também resistindo até agora acordado eu vou ligar para ele no Discord para poder acordar ele para manter ele acordado vamos ver se ele vai aceitar a ligação tenho que abrir o Discord então vamos ver vai ficar os dois na live enfim comentando aí conversando se ele aceitar a ligação deixa eu abrir aqui o Discord e tentar estamos com sono minha voz está acabada as minhas vexas estão se sumindo eu estou com fome estou com sono vou ver se eu como um chocolate alguma coisa assim sei lá vou ver ainda o que eu vou comer aqui cadê abriu o Discord cadê deixa eu ver se ele está por aqui é o que eu acho que ele não está velho online putz não vai ter nem como ligar vamos ver está chamando aqui vamos ver se ele atende do nada incrível parabéns ele não atendeu ele não atendeu ele não atendeu não acredito não ligar de novo aqui para ver se aparece a notificação para ele já agora já agora ah não eles vão para o lounge e vão conversar um pouquinho sobre essa cerimônia de encerramento o cara não se achou expert não ele não atendeu não ele não está que pena seria no mínimo engraçado deixa eu ver se eu consigo entrar na live lá e aviso ele graças a Deus deixa eu ver se ele vai abrir aí aí invasão com uma voz ruim mas estou aqui invadindo a live do Sonic e aí galera como estamos de madrugada diz aí que loucura é essa ai eu do nada abri aqui a live zero pessoas zero pessoas acordadas não zero pessoas acordadas só aí né a galera se manteve aí firme e forte cara hoje nem o K ato aguentou o Lucas estava fazendo também não aguentou só você resistiu aí firme e forte tá tá de parabéns parabéns é clássico das lives então tem que ser parabéns feliz aniversário aliás ai meu Deus cara mas ó bora acordar bora ficar como você estava falando aí que tem que ficar feliz você vai dormir 100% feliz eu disse que era 50% feliz e 50% triste por conta do Mil mas agora eu já superei a vitória do Mil eu tô feliz da vida velho muito foda o que o Gabriel conseguiu esse ano dessa vez é histórico e isso é muito foda velho muito legal mesmo então eu já postei nas redes sociais já comemorei enfim muito massa mesmo e é isso vamos não é velho é foda demais agora eu espero que a gente seja surpreendido com a lenda dessa vitória do Gabriel com a coroação aqui com a mecânica decente que deixa a gente surpreso e feliz no TCG e é isso é a única coisa que eu espero mas se não tiver nada fazer o que a gente vive de migalhas com um Pokémon Company meu tá mas tipo eles vindo da mesma forma como eles já estão vindo tipo carta X dele assim ou alguma coisa bem diferentona deles saquei vamos lá então o momento de aposto eu não tinha parado pra pensar ainda como seria a mecânica e tal é porque assim a Pokémon Company ela tende a repetir a fórmula das cartas então a gente viu aí as pedras por exemplo que elas vieram ali meio que parecido com o que a gente tinha das esses packs ou coisa do tipo teve também aqueles acho que em em Sol e Lua teve os como é eu não lembro mais o nome agora dos isso dos emubes exatamente então pode ser que a gente acerte seja assertivo se a gente pensar em algo repetitivo ou a gente pode pensar em realmente alguma coisa bem inovadora seguindo o teu caminho aí pensando nos paradoxos poderia vir paradoxos como cartas babies como você está falando aí igual as outras bichas que a gente teve até o Baby Céfalo que jogou tanto foi tão tão importante na história do TCG então de repente eles em cartas babies com habilidades e alguma interaçãozinha bem legal mas se for pra viajar na maionese deixa eu pensar em alguma coisa aqui que eu acho que eu gostaria de ver sabe o que que poderia acontecer eles estarem realmente numa vibe porque dá pra perceber que eles estão com uma campanha de marketing muito forte ultimamente tipo anime de TCG muito da hora porque o Horizontes tá pegando o jeito o pessoal tem gostado da historinha e tal e eles no anime de Horizontes já começaram lá colocando as informações que são referentes a DLC então e se eles já chegarem e colocarem alguma coisa referente a DLC tipo mostrar a tartaruguita lá que eu esqueci o nome agora e mostrar também o bicho da máscara lá eu acho que seria uma propaganda muito forte pra vender a DLC mas talvez seja querer demais alguma coisa relacionada a eles e com uma mecânica nova sabe então é porque TCG também acaba acompanhando né tipo assim eles vão na ordem de como foi lançado no game né então geralmente vem bem tarde por exemplo como veio golpe fluido e golpe decisivo né que foi a DLC lá do Pokémon Sword Shield ele veio bem depois do meio né do bloco Skelete Valley tipo a gente tá no começo do bloco ainda né realmente faz sentido talvez de não não vir alguma coisa assim nesse sentido referente a da DLC mas seria legal seria legal pra vender né pra propaganda mas é deve ser isso mesmo mas quem sabe quem sabe a gente é surpreendido aí né é porque tipo tem um cristalzinho também lá no anime que isso não tem no jogo né quer dizer a gente não sabe que também a gente não entrou ainda na DLC ainda mais que a segunda DLC né que supostamente a tartaruga lá apareça mas no anime tem aquela parada lá do pingente tem as pokébolas ancestrais eu já pensou eles trazerem isso pro TCG seria uma coisa interessante também tipo sei lá ter os pokémon do mas é viagem demais velho eu tô querendo misturar anime com com o card game eu sei que não não é realidade deixa eu ver mais o que é que poderia ser de novidade eles poderiam colocar eu acho que você tá mais certeiro mesmo tá alguma coisa assim tipo pokémon baby paradox e eles repetirem essa forma hum 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 é complicado né mas tem que surpreender velho tem que começar a ter alguma coisa pra movimentar eu sinto também que assim que os terastal eles foram pouco aproveitados eu queria muito que que tera tivesse alguma outra coisa ou então já que o tera protege no banco né se protege ali no banco então tem que ter alguma coisa alguma interação assim que sabe faz algo no banco além do que a gente já tem né que é fruto do que veio sendo construído tipo um telion né que consegue né pingar dano no no banco coisa do tipo mas eu queria que tivesse mais interação com o banco pra gente justificar ter os terastal porque que eu vou utilizar terastal né então poderia ter alguma coisa nesse sentido já pensou algum item que permite terastalizar né o pokémon poderia ter algo nesse sentido mas poderia ser algo simples tipo break ou sabe tipo um golpe igual os golpezinhos também que saíram saiu até em golpe fluido golpe decisivo como é o nome da coleção golpe fusão é tipo ferramenta aproveitar né que agora são ferramentas de fato e ter alguma coisa assim ah sim é verdade talvez a novidade é só isso mesmo eles vão só mostrar as temas vão mostrar algumas cartas novas que vem por aí e é isso então tu prepara prepara o tênis aí tá prepara a mala pra viajar porque é foda acordou mais acordado eu tô é isso eu já ia te falar isso eu tô preocupado porque quando o sol começa a bater e quando o passarinho começa a cantar cara passarinho começou a cantar eu não consigo mais dormir e aí eu quero ver como é que vai ser durante o dia que vai estar igual um zumbi querendo dormir mas sem conseguir tipo se chegar assim por exemplo oito horas da manhã dez horas da manhã os passarinhos já se espalharam por aí eu não ambo eu consigo deitar e dormir mas agora nesse horário tipo cinco horas da manhã que os passarinhos começam a sair aqui das árvores e tal ainda mais em cidade de interior cara eu não consigo dormir galo galo cantando é galo cantando um monte de passarinhos saindo das árvores que é na cidade grande né quem é que tá aí criando galo pois é tem pois eu não te dizer uma coisa que eu sofri bastante na época da pandemia foi até quando a gente de certa forma se conheceu e a gente produzia até mais talvez aqui pra comunidade de Pokémon eu deixei de gravar vídeo pro YouTube bonitinho organizadinho com sabe capinha e tal bem produzido porque eu só conseguia gravar os vídeos de madrugada porque durante o dia era barulho aqui ao lado da casa dos meus pais tem uma uma construtora tipo eles fazem preparam bloco um monte de material assim então tipo é muito barulho e aí à noite na madrugada eu começava a gravar começava um galo e o microfone captava tem um monte de galo aqui ao redor da da vizinhança nossa muito chato eu desisti eu sofria demais eu ficava esperando o horário gravava regravava regravava e aí eu desisti aí parei de gravar os vídeos pro YouTube vai ficar só nas lives mesmo e é isso pois pegava pegava na época pegava bastante aí eu ficava com raiva demais toda porque quando eu ia editar o vídeo tava lá no meio do vídeo então pessoal tô abrindo agora não sei o que ele tava aqui inclusive agora há pouco antes de eu vir aqui nessa loucura de abrir live tava cantando um galo aqui próximo e é isso o que é que eles tão falando mesmo eu não confesso que eu não preste atenção em nada do que eles tão aí de conversinha coloca nos estendings vai panando palco pra quê o que é que eles vão mostrar vai ter de novo tambor porque se for aqueles tambores lá da abertura eu acho que eu vou dormir se a ideia era manter acordada eu vou dormir eu acabei nem acompanhando um pouco do VGC mas tipo teve brasileiro pelo menos bem colocado e tal no VGC não vi ninguém comentar nada da comunidade sim não não vi não mas enfim né caramba é né então um amigo ele tá até aqui agora ele chegou na live ele tava comentando isso comigo agora há pouco ele falou apesar se tu ficou sabendo dos Pokémon hackeados que eles fizeram o check lá eu até tô explicando a ele que no TCG a gente também tem isso né tem o deck check só que não tem como checar o baralho de todo mundo então tem sorteio aleatório agora não sei como é que foi no caso do VGC se foi sorteio ou se realmente conseguiram testar todo mundo então foi foi sorteio né imaginei sim aí apareceu o timer 10 minutos pra cerimônia de encerramento uhul agora é o seguinte eu tava comentando com ele e eu fiquei pensando porque não tem a mecânica que estreou lá em Espada Escudo de empréstimo de times você pode pegar o time tipo de alguém só se a pessoa quiser realmente fazer um time personalizado mas você tem o time então você tem o empréstimo de time porque como a galera ainda vai pro mundial velho sabendo que tem um Pokémon hackeado e se coloca numa situação dessa ah é isso aí pode acontecer realmente aí deu ruim sim sim é Freud acontece ah na competição não pode não regional intermundial não pode é eu também achei que podia pois é também não sabia que bom que a gente tem aí tem o Bruno pra deixar bem claro as coisas então é isso nada de de empréstimo tem que montar mesmo time eu na verdade é até legal saber isso sabe porque eu tenho essa discussão com esse mesmo amigo que eu tava falando né a gente já falou muito sobre a gente já entrou em várias discussões assim que tipo mirabulantes né falando que ele inclusive tá dizendo aqui silêncio que eles tão falando eles tão conversando ali sobre o Mamoswine que é o Pokémon favorito dele depois eu não vou falar não vou silenciar não vou conversar mesmo é uma discussão que já tive bastante com o Eric é o seguinte que eu acho chato isso porque você perde a emoção de você treinar seu time pra poder levar pra uma competição e tal eu gosto realmente da parada de você treinar só que ele até tá falando aqui não entro mais nesse debate contigo eu compreendo que tipo as pessoas não tem tempo que a ideia é só simular é basicamente fazer o que já fazem lá no simulador por fora que eu não vou nem citar o nome pra gente não ter problema com a Pokémon Comper mas eu acho que até tem gente inclusive que é bem de alto nível na competição que utiliza desses simuladores então eu entendo que a ideia do Rental de pegar emprestado é por isso mas saber que você tem que montar o time específico bonitinho pra competição isso é até animador tenho até agora um olhar de curiosidade de novo que eu abandonei a ideia de competitivo do videogame faz muito tempo acho que em Sol e Lua eu brinquei um pouquinho em Sol e Lua eu tenho um amigo também que acompanhava e me ensinava umas coisas mas nunca me empolguei desde então e aí veio o Espada Escudo com essa ideia de rentar de empréstimo não curti hum-hum 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 pois é com minhas cartinhas com meus pokémonzinhos tô tranquilo é isso 6 minutos não é que é muito fácil desse jeito pois é e hoje é bem mais fácil montar time também mano coisas de louco será que vamos ter um negócio nível olimpíadas nessa cerimônia de encerramento porque eu lembro do último do ano passado foi uma coisa bem simples mesmo foi tipo um vídeo e aí eles mostraram no final tipo Yoko Hama logo foi uma coisa assim tô tentando lembrar é que aqui nós estamos em casa na casa do seu Pikachu né mano então aí o Pikachu não vai fazer feio aqui no Japão não será na Pikachu Parade um indice de Pikachu eu tô sentindo falta disso eu acho que deve ter tido mano o Pikachu Parade então do lado de fora teve com toda certeza eu vi que tava na programação teve o Cruzeiro também que eu achei bem bacana a ideia mas pô por que não colocaram isso dentro do espaço seria muito engraçado tipo um monte de Pikachu invadindo já tem aquele do palco eu acho que seria um negócio bem legal num momento mais como esse agora tipo pra descontrair eu acho que seria engraçado eu acho muito engraçado esse Pikachu o Lipo falou pra ficar de olho no Twitter porque a live tá dois minutos de atraso com o ao vivo mano então provavelmente o spoiler vem lá primeiro ah então vou nem olhar vou ficar por aqui eu quero pegar de surpresa também Twitter a gente vai depois pra postar as novidades eu tava vendo as aventuras do pessoal aqui que foi lá pro Japão e tem muita coisa pra fazer eu também tava acompanhando o Pad o Gust nossa a quantidade de coisas que eles já compraram de Bugiganga não você tem que ver tem um colega nosso que ele é lojista e tá ele a esposa dele e um outro colega nosso vai vir coisa demais aqui pro Brasil vai abrir um Pokémon Center aqui eu vi também a Amanda não sei se é dela que você talvez esteja falando mas tem a Amanda e tinha um rapaz também lá eles também tão por lá postando nossa velho é muita coisa é muita coisa que essa galera tá trazendo inclusive eu acho que não sei se foi você que postou foi o Pad mas eu fiquei doido quando eu vi não tinha visto isso ainda a única coisa que eu acho que eu pediria pra alguém pra comprar pra mim é o playmatch daquela cena clássica que tem lá é um quadro que tem lá do Japão que é a onda Wave de Wave alguma coisa assim que eles fizeram essa arte só que com Pokémon aquáticos na onda nossa tá muito lindo isso ah caramba que da hora tinha um povo testando com o Joy da CDB ele tava ele tava postando os ganhadores antes da live mandou a tela porque tava terminando o primeiro ok ok vocês vão fazer tipo dois minutinhos ali e já vão soltar mano vamos minhas cartinhas bora estou curioso tomara que tenha novidade de tudo na verdade de todos os games que eles lançam agora foi até meio viagem ter feito uma Pokémon Direct antes do Mundial é interessante pra poder divulgar o próprio Mundial mas ao mesmo tempo eles são obrigados a soltar novidades por lá e aí agora chega aqui no evento e não solta porque assim os eventos de Magic falando aí da concorrência cara eles são absurdos de contar novidade os caras realmente mostram muita coisa além da mecânica muita carta nova muito produto diferente eu acho fantástico quando tem esses eventos de revelar geralmente no final de algum algum turnê importante também não sei se tu já viu alguma coisa de lá da concorrência mas bem por cima é que no Pokémon pelo menos no World normalmente eles sempre falam tipo um sneak peek do TCG normalmente às vezes uma coisinha ou outra ali do videogame mas eu confesso que eu achei bem curioso a Direct ser tipo dois dias antes do Mundial e não tipo sei lá meia hora ou uma hora antes e depois rolar abertura tá ligado sei lá tô muito feliz no dia dos meus amigos estarem lá mas ano passado foi eu quem chegou e falou boga Japão eles estão lá e eu tô aqui acontece Bruno deu ruim deu bom Bruno deu ruim deu bom né não pode reclamar 50 a 50 Bruno mas fica tranquilo que no do Brasil não tem como você não estar entendeu esse Mundial do Brasil que vai ser anunciado agora confia é mano Brasilzão é nóis mano pô velho mas por falar nisso eu acho que eu não tive ainda a oportunidade de conversar contigo dessa parte e aí torcida pra onde vai ser o Mundial eu vi você comentando alguma coisa aí na live cara minhas apostas Tailândia que é muito forte vocês estavam falando lá sobre isso Tailândia Taiwan na América do Sul Chile e ou então voltar pros Estados Unidos mais certeiro queria muito Brasil mas será não jamais eu acho que no Brasil jamais mano minha aposta é Alemanha ou Estados Unidos ou pensando um pouquinho mais alto ali uma Espanha Espanha é interessante por conta da região Espanha Portugal pode ser pode ser forte isso da referência a Scarlet Valley vamos lá 5 segundinhos ali e todo todo mundo tá com uma pulseirinha mano todo mundo tá com uma pulseirinha que brilha ali até o ah é verdade até o o o o dono do negócio todo né tava com ela na hora que tava entregando os troféus do TCG esqueci o nome dele agora ó lá começou começou tá lançando ali uns musiquinhos Japão Austrália ó lá ó lá desfile de Pikachu não sei se a gente tá sincronizado tem isso né talvez só tá no spoiler aqui o menininho acabou de fazer um V com o Boné do West ah então é logo em seguida vou abrazar um pouquinho aqui ah é o Pitcher Road que tá tocando toca eu me toquei esse restaurante também é bonitão teria coragem de ir nesse ônibus aquático que passou aí nem qual parça eu tenho pavor desses bagulho mano esse passeio também eu deixava de lado espação aqui Victor Road velucinha do Ivey ali de coisa o cara velucinha do Yoshi mano e pode tia Pokémon e pode pois é e tá buscando pra Disney tô louco mano sabia que podia mostrar essas coisas não mesmo sendo da mesma empresa ali sabia não é bonitinho esse cara do Ai ai não sei não o cara nem pra comemorar direito velho o cara é muito gelado mano eu falo que a turma do TCG é muito gelada mano o carinha do acho que foi do Taiwan ele né o que o da Junior então o Felizasco o Gabriel já sabia que é o jeito dele né é ele é mais é mais tipo contido assim mas ele ficou feliz também olha a cantura eles estavam editando no CapCut ó lá como vem ó como vem o Pokémon o Pokémon censurou a bandeira do país mano eu confesso que eu ainda eu fiquei surpreso do Gabriel conseguir ter entrado com a bandeira do Brasil no ombro mano não é uma bandeira tão churruquinha não é tão pequenininha mas enfim pelo menos ele conseguiu ali representar o Pokémon achei que até arriscou muito mano talvez tenha quebrado algum protocolo pode ser mudou de roupa tava com a roupa agora falei não ah porque é de encerramento né aí tem que ser um traje de garrola não a camisa que ele tava tá embaixo só colocou o terninho isso vamos lá seu Ishihara mano fala fala aí fala pra nós fala pra nós que é a boa congratulations again to all our new world champions fala assim thanks for thanks for the money thank you everyone thank you thank you for watching from home 100% de chance de sair alguma coisa dessa parada aí no centro tá não tem que sair eu tô esperando espaldir alguma coisa sair voando dali mano é isso e of course my most heartfelt thanks to all of our staff who have made this event possible ele esperou o aplauso pra falar máquinas vamos lá primeiro moba Já começou a episódio do Unite? É, ele tá falando um pouquinho aqui sobre a Nite, mas eu vou pausar aqui pra gente... Não, 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 pode seguir, pode seguir, pode seguir. Começou, começou as noidades. Fala assim, os dois anos do Unite. O trabalho maravilhoso dos jogadores e o entusiasmo do público no final de ontem foi muito emocionante para o futuro deste jogo. Então, veja o próximo vídeo. Então, aqui é uma previsão do que vai acontecer. Mewtwo, provavelmente, ou o Mewtwo já foi anunciado, mas eles já acabam repetindo. Eles anunciaram Blaziken também, agora há pouco. O Mews Karaden e mais um também. Blaziken, Mews Karaden e outro. É, eu acho que tinha vazado mesmo alguma informação sobre o Nautic M4. O pessoal do Data Mining deve ter puxado. Blaziken. Ah, era o Mimico, inclusive, um deles. É isso mesmo que eu vi. Ah, é verdade, é verdade. Pelo azar, eu pensei que eles tínhamos feito um oficial, mano. Porque eu acho que eu vi alguma coisa de uma página grande. Eu vi, mas eu acho que foi Data Mining. Blaziken, então... O Blaziken, inclusive, eu acho que tava pra sair já faz, acho que mais de um ano, não? O pessoal tava especulando porque ele tava saindo imagem promocional. Ele combina demais, né? É, e ele combina demais também no jogo. É um Pokémon Bipede, assim, que é interessante de colocar movimentação dentro do jogo. Os outros não mais trabalham pra adaptar. Boa, legal. Essas são as novidades do Nautic que a galera já sabia, né? Já tinha vazado. Então, do TCG também, talvez seja o que já tenha vazado? Provavelmente. Então, se prepara aí, tá? Ah, então pega aí. Tô, achei que não. Parece que não. Mas deve ser. Ok. Agora vamos falar de card game. Vamos pra parte boa, mano. Hoje, a torcida até vibra, mano, quando fala card game. É, então. É nós que sustentem essa franquia, mano. Só tem jogador de card game aí esperando pra assistir a cerimônia final, inclusive a gente. Exatamente, mano. Aqui é a gente que movimenta essa comunidade, mano. Sem nós aqui, a Pokémon sabe o que tava fazendo o que? Nada. Falia. Aqui já começou a apresentação. Vê aí, o filme avisa quando tiver começado. Tá. Ele acabou de falar a última frase e vai começar o trailer agora. É, eu só vou só adiantar uma coisa, tá? Tava certo. Ah, então tamo tudo certo. Ah, eu gostei, velho. Eu achei bonito. Vamos ver aqui. Espera, ok. Os paradoxos. Estão acertando muito no design, pelo menos. Anciente. Ah, eles... Nossa, eles vieram com o termo anciente. Anciente. O estilo da carta. Ah, inclusive... Caramba, que da hora. Muito louco, mano, esse estilo de arte. É, ficou bonito. Energia de cápsula. Cápsula. Caramba, tem uma unidade aqui. Ah, que massa. Então, tem as luzes realmente na pegada do single strike, né? Do golpe fluido e golpe decisivo. Anciente e Future. Anciente e Future. Interessante. Mas parece, cadê? Switch, oponente. Tá. Depois eu... Essa eu já quero na minha coleção. É, a... A versão do futuro tá mais bonita que a versão do passado, eu acho. Do design das cartas. Tá. Ó a nossa carta aí que vai vir na ETB. Nosso... Iron, Violent e X, mano. Avisando seu turno. Você pode colocar dois contadores de dano em um dos pokémons do oponente? Forte. Anciente e Future. O Future ficou muito louco, mano. É, ficou legal. É, por eles terem lançado, né? Alguns paradoxos antes. Que não vem com essa mecânica. Eu acho que o Prata perdeu o... O timing de duas, né? O timing, né? Paradox Pokémon are coming. Interessante. Opa. Eita! Porra! Caramba! Que massa, velho. Que legal que tu voltou isso. Ah, legal. Olha que eu meio que acertei, hein? Eu meio que acertei uma coisinha aí. Falei, vai que volta, alguma coisa assim. Que repete, eles repetem a fórmula. Meu Deus! Meu Deus! Eu não falei, eu não falei porque você tava atrasado. Caraca, mano! Que legal. Vem pesquisa de Computador 2, viu? Caraca, mano! Fudeu, minha coleção vai aumentar de inspec, mano. Eu tinha pegado pra completar porque só tinha nove, mano. Fudeu. Pois é. Caraca, que legal, velho. E como você viu, os antigos e futuros pokémon passam por cima. Ah, mano, agora... Nossa, mano! O hype foi lá pra cima. Tá bonitão nas cartas aí. Que formato mais desse, mano! É meio que uma reciclagem de tudo, né? Como a gente já falou. Mas eu acho que esse é o acerto que a gente tem que fazer. Sempre mirar em algo próximo do que já existe. Caramba, mano. Eu tô muito hypado agora, velho. Vou dormir hypado. Pokémon Scarlet, Pokémon Violet. Epinal Laser voltando, aham. Espera aí. Nossa, mano. PC voltando pro meta. Ué, PC já tem, pô. PC se chama... É, Pedra Florestal. É, a pergunta que eu tenho é... E aí? Posso usar minhas antigas, se tiver reprint? Tu acha? Eu duvido que eles se coloquem com o mesmo design. Eu acho que vai ser diferente. Também acho. Vamos lá falar de DLC agora. É, vai ter umas DLCzinhas ali. Eu acho que duvido muito que eles se coloquem muita informação nova. Eu acho que deve ser mais do mesmo do que mostrou na... Na apresentação lá do... É. Direct. Só um extra. Parece que a gente vai ter uma carta que vai especial dos ancientes. Que é uma Booster Energy Capsula. É, eu ouvi tu falando ali. Mas eu não prestei atenção na ela, não. Quando ela apareceu. Eu tô repassando aqui o trailer meio que... Meio que por fora pra ver os efeitos das cartas aqui. A ver se alguma coisa apresenta. 20 danos em área. Vai dar pra pegar todos os iniciais agora, mano? Caramba, eu tô mais do tom dojo. Pokémon Battles Burn Everybody. Um novo sistema. Caraca, peraí. Opa, mano. Pega, pega, pega. Qual foi? Você tá vendo o trailer ainda aí? É, eu tô... Eu tô só repassando aqui. Mano, tem... Esse Horror Moon Ex, ele é muito idiota. O primeiro ataque dele, mano, você... Nocauteia o pokémon do oponente. Esse é o ataque. Caramba. E aí, se você fizer isso, esse pokémon, no caso, o Ruin Ancient, toma 200 de dano. Ele nem é nocauteado, mano. Ele nem se nocauteia. Ele nocauteia e ele não se nocauteia. Peraí. 200 de dano. É, ele se toma 200 de dano. Ele tem 230 de dano. É, mas se a gente olhar pras cartas de cura que tem na coleção, sei lá, alguma coisa assim, de repente, isso pode nascer da Rimbach, hein? A geleia... A geleia... A geleia de que... É F? Cura 100, né? Isso, e se tiver faltando 30, porque ele... É 100 ou 120? Acho que é 120. É 120, mano. Cara, muito forte. Oh, novidade. Ah, os novos. Nossa, atenção. Ok. Essa é a interação com o anime. Ah, o do Rectaruga lá, né? Uhum. Já deu pra entender mais ou menos o que é que se trata. Quer dizer... Esse peculio aí, ó. Você tá vendo também aí a imagem? Seria um, tipo, um... Um terastral de todos os tipos? Eu acho que é essa pegada. Pode ser um terastral de todos os tipos, ou... Ou, tipo, você ser livre pra terastralizar, tá ligado? Você, tipo, escolhe. Igual o tipo o Arceus, obrigado, que você ataca aí. Então, você escolhe o que você quer. É bem roubado, bem quebrado isso. Não sei se vai ser só a Tataruga. É, um terastral de todos os tipos, Mano, eu ainda tô em choque que os caras vão voltar com esse spec, mano. Eu só, tipo, pensava que talvez eles não voltassem, porque a gente teve algo muito próximo a esse spec agora, né, que foram as pedras. Mas, por outro lado, como eu disse, né, tipo, é um sucesso. O FFF está fazendo tão parte do jogo que talvez seja uma boa mesmo, sabe? Volta com uma mecânica similar. Exato. Mas tem mais um anúncio. Então, vamos anunciar o jogo novo, velho. Não, acho que é a data do Mundial. Ah. O outro Mundial, o Outwards. Caramba, eu já sei onde é. É onde? Deixa tudo que eu ver aí o pedacinho, senão eu vou... Ah, velho, que massa. Eu vou, eu vou, eu vou. Que massa, velho, curti. Alola. Alola. Voltamos pra Bahia? É. Caraca, que legal, mano. Voltamos pra Bahia. Voltamos pra Alola. Words onolulu. Onolulu. Havaí, mano. É, se era pra ser uma vibe praia, poderia ser Brasil, né? Pô, cadê o Rio? Que legal, mano. Words? Words foi 2000... Cancun, tu acertou, mano. Caramba, é... Havaí foi 2004? É? Foi o primeiro Words? Foi o primeiro Words. Foi o primeiro Words. Nossa. Então, retorno. É, depois de um local novo, né? Interessante fazer um... Depois de 20 anos, mano. Certinho, né? Que legal. Bora, partiu. O Partiu junto a CP, né? É... CP e grana, né? É, tipo, os Estados Unidos não é tão longe, mas não sei como é o rolê pra ir lá, né? Como é fora do continente. Isso aí, tem algumas regras, né? Kawaii e Pokémon têm uma conexão especial. Nós estamos procurando em ações que podemos tomar para ser de assistência durante esses tempos tentados. É, isso aí, falando, da conexão. Eu sou muito difícil de fazer todos. Agora, o que eu estou falando com quem tem que viver? Então eu estou dizendo para que eu estou dizendo para você, mas não sei o que você não é como eu estou dizendo. Obrigado a todos por sempre um apoio ao Pokémon. E eu mostro a todos os melhores. Eu espero que vocês vejo para vocês no ano. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela, respeito e pela mecânica que parece ser legal. Já que deu muito certo. também igual para o fluido e igual para o decisivo. Exato. É aquilo, você falou de juntar a grana, mas não precisa juntar a grana para os Estados Unidos, é só ser o primeiro lugar do... É, tem isso também, exato. É que eu acho que eu tô mais focado tentando aumentar a minha... Não sei, tentar começar a ir como Steph para os eventos, tentar colaborar nesse sentido. Queria usar essa configuração, essa configuração não, na verdade eu tô até com sono, eu tô nem achando a palavra. Colaborar dessa forma, eu acho que seria legal. Tentar, quem sabe, não, assim, eu acho que deve ser muito complicado, o maior rolê para poder ir, ainda mais quem tá começando, tipo, para um Mundial, né? Mas para os outros eventos, os eventos que vão acontecendo dentro do Brasil, tentar colaborar, né? Na parte da Steph. Então não sei se eu vou atrás dos pontos, porque tá muito complicado para aqui, pelo menos para a Bahia, para poder juntar os pontos de liga, né? Para quem tá nas grandes capitais aí, eu acho que é bem mais tranquilo. Mas Salvador só tem uma liguinha rolando. Aqui, Feira, que é a segunda maior cidade da Bahia, não tá tendo nenhuma liguinha ainda, tá meio que complicada a loja aqui sem dar o apoio para poder o organizer que sou eu tentar fazer as ligas, então tá meio que parado ainda. Tá complicado para ir juntando esses pontos que fazem diferença, né? E depois você vai atrás dos outros pontos nos torneios grandes. Aí eu não sei, não, se eu vou correr atrás de ponto para o Mundial. Talvez em uma outra temporada. Tentar melhorar a carreira de professor. De professor? Bom dia, Bruno, mano. Valeu demais aí por ter acompanhado. Tamo junto, mano. É isso. Também tudo de saída. Valeu demais, Sonic. Obrigadão aí por permitir essa leve invasão, tá? Tamo junto aí na parceria de sempre. Valeu, gente. Tchau aí quem está ainda acompanhando aí com o Sonic, tá? Bom descanso para vocês. Espero que tenha sido muito legal aí a transmissão também com o Sonic. Sonic é guerreiro demais ontem então, velho. Eu fiquei impressionado que eu acordei. Tá o Sonic me passando lá o feedback de como é que tá, quais decks que a gente ia ter no top 8. Foi muito da hora acompanhar também um pouquinho com vocês. Valeu, gente. Tchau. Valeu demais, mano. Bom descanso aí. Tamo junto, tamo junto. Bom, então é isso, pessoal. Tá aí os créditos, né? Do torneio. E se eu não dormir? É, eu também tô nessa, né? E se eu não dormir? Como eu tô falando, galo cantou, passarinho acordou. Eu duvido eu conseguir dormir. Ah, legal. Mostrando os créditos aí, ó. Mostrando como é que tá sendo montado, né? Ou como foi montado, não. No palco, como legal. Os lugares. Bom, velho. Tomara que um dia eles tenham coragem, né? Pra vir pro... Pro Brasil. Seria muito da hora. De fato, eu sonho com isso, tá? Eu acho... Seria muito foda, velho. Seria muito legal. Pra gente ter um evento desse porte. Então, 2025 é logo ali, né? É, partiu e ir pra... Pra no Lulu, com as confies lá. Cara, imagina como vai ser legal as artes disso. Tipo, as confies, você receber lá uma confie de pelúcia. Todo mundo recebeu uma confie de pelúcia. Pode ser, tá? Se o Pikachu com uma confie, sei lá. Alguma coisa assim, não sei. Tem que olhar até a arte do primeiro mundial pra ver como é que foi. Mas eu acho que vai ser bem legal também a identidade visual. E deixa eu me despedir de vocês aqui, de Eric, né? De Léo, que veio pra cá também. E mais que veio? Fabiano, Guinho. Desculpa não falar com você antes, viu? Eu vi que você tava por aqui. Não sei se ainda tá. Eu vou encerrar pro solo a live. Porque agora é trabalhar nas postagens. Com essas novidades aí que saíram, tá? Então... Ó, até crédito do Arcanine. Legal. Esse Pikachuzinho desfilando. Bom, é isso. Valeu demais. Boa noite, gente. Boa noite não, né? Bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela loucura de acompanhar junto comigo até aqui. E é isso. Se você tá vendo pelo YouTube pra esse vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algum amigo que queira ver também o que é que rolou aí no final do evento que a gente conta aí, né? Essas novidades. Certo? No começo do vídeo eu acho que ficou um pouquinho sem áudio, mas depois eu parrigi isso, tá? E aí o áudio tá adicionado, tá bom? Então é isso, gente. Falou, fui, tchau.